Bom dia, Whatsapp. Bom dia. Tenho um convite pra você. A primeira tier list do canal. Malbec. E a única. A única tier list do canal. A primeira e a única. Vamos falar dos pisantes do Genshin. Genshin, interessante. Gostei, gostei. Gostou mesmo? Fofo. 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 Vamos lá. Tá pronta? Porque tem muita coisa feia no caminho. O que você acha do pisante dela? Clique no disquinho. Caramba. Nós temos, nós temos algumas, algumas tier. Nós temos o pisante em mim. Que é o rank S. Aquele que você olha e fala, venha. A gente tem o drip. Que é o cara que rouba, rouba a cena no rolê. A gente tem o ousável. Pra sair durante o dia, ir no mercado, trabalhar, tropeçar. A gente tem o Ná. Que é o feio. Não, não, não compraria. Você tá na lojinha, você vai escolher um boot, um tênis e você olha aqui e fala, não. A gente tem o Tcholak, né? Não, não. Não, né? Não, né? Esse aí não. Nem de graça. Aham. Não, beleza, beleza, beleza. Você acha dessa, ó? O pisantezinho daquele de skin, daquele bruxinho. Cara, depende da ocasião. Se fosse, tipo, festinha de dia das bruxas de criancinha, tá ligado? Eu acho que seria, tipo, usável. 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 Acho justo. Acho justo. Festinha, né? Pum. Ah, porra. Meu pé tá pistola ali já. De lua. Cara, esse aí é o sem skin, né? É o sem skin. Esse aqui é o de lua padrãozera. Cara, pra mim entra no Drift. Ele rouba a cena, né? É bonito mesmo, mano. Mano, você vai pro caramba. É bonitinho. É bonitinho. Uma botinha até ter um... Uma mini visão. Que que cê quer? Bom dia até. Bom dia até. Quer participar do Cheerlish. Bom dia drip. Bom dia drip. Bom dia drip, mano. Querendo entrar no Cheerlish. É a Cheerlish. Bom dia, pô. E o Kaeya de skin, hein? O Kaeya de skin tá a Prince of Persia, mano. Pô, não. O Kaeya, ele vai em piso de mim, mano. Na moral. Kaeya, Kaeya, Kaeya. Tá bonito. Não é só o pisante tá bonito. Muito lindo. Tá muito lindo. Não é só o pisante, não. É pro completo, assim. E o padrão? Mano, o padrão... O padrão é... Né? O padrão é... O padrão é fio, velho. Muito simples, ó. Muito simplão, tá ligado? Tipo, podia ser uma botona, tá ligado? Um cuturnão, os negócios, assim. Seria legal. Mas... Mas... Favones, patrão, né? É, não tem nada de Favones nessa bota, realmente. Não traz aquele ar de tipo... Nossa, proteção, tá ligado? Os caras... Os caras incríveis, tá ligado? Ele é da cavalaria, né? É, então. Ele devia ter aquele ar de superioridade. Texano. Pistoleiro. É, então. Graçou que ele é cavalaria e nem cavalo tem no jogo, né? Incrível. Pois é. Graçado. O próximo, se eu não me engano, é da Lisa. Lisa? É. Tá patinho da Lisa. Isso aí é a Lisa padrãozona? É. Aí. Eles inimem, na moral. É mesmo? Ah, pra mim é, velho. Imagina a Lisa numa... Numa festa de gala, assim, tá ligado? Nossa, isso aí fica... Ela já é assim, né? Então, ela já tem esse ar. Só faltava um vestidão preto, assim, tá ligado? Com os detalhes assim, meio douradinho. É, tem os detalhes aqui na frente do sapatinho, né? No saltinho dela. E aí, Amber? A Amber é meio tcholo, vai. É meio tcholo, né? Isso é engraçado pra caralho da Amber. Não, não, é porque... É uma botona meia. Uma meia bota aqui. É, pior que meia bota. Uma bota meia da... Sai bota, né? Sai bota. Sai do mesmo jeito. Sai meia ou sai bota. Dá pra misturar. Uma bola que vai lá na coxa, velho. Próximo. A gente tem a Bárbara de Praia. Bárbara Praeira. Mano, se for, tipo, pra tu ir... Agora, se tu for pra praia, andar de salto na praia, é tarde, né? É, né? Né. Se for... É porque praeira tinha que ser, tipo, sei lá, rasteirinha, tá ligado? É, porque vai pisar na areia, né? É, então. Toda perto da água, tu afunda, mano. Não vai dar com saltinho desse na... Na areia. Não dá certo. Não dá nem pra ser usável, porque... Você já tá imaginando a situação aí, né? Não dá pra usar, né? Aí cai. É, então. Não dá. Você cai. Salto... Só de você andar na grama com salto, já... Você já afunda. Imagina na areia que é mais leve. Mas é melhor que o do Caia. Com certeza. Ele realmente... É... Bárbara ganha do Caia. Já que rasteirinhas foram mencionadas, o que que você acha do Xiong, mano? Mano... Pra mim é tchola, mano. O negócio tá tchola mesmo. Pra mim é tchola, mano. Eu sei que ele é um exorcista. Pum... Luê, né? China e tal. Mas é o pisante, mano. A playlist é o pisante, mano. O pisante é feio, cara. Eu precisava de um negocinho, mas é meio elaborado aí, né? Boa, mano. Mas nem quem vai no Starbucks é um pisante desse, cara. Eu acho que caberia melhor crocs do que isso aí, sinceramente. É nesse nível. O da Shangling... O da Shangling, que é o próximo, eu já acho maneiro. É, o da Shangling é bonitinho, mas... É usável. É usável, pô. Você só pode usar pra, tipo, sair... No caso dela, ela sai pra explorar, tá ligado? Isso aí é bem utilizável. Pra ele pegar pimenta. É, então você vai pegar o pimenta, pegar slime. Não sei como é que a pessoa consegue cozinhar um slime. Se quer vender uma papa. Mas ok, né? Slime de piru explode. O slime... Ai, docei a fazer água, né? É. Enfim. Eu ia fazer água também. Vamos a continuar. Beidou. Nossa, Beidou é trip, véi. Nossa, Beidou é trip pra caramba. Que não é só o salto. Pega uns detalhe aqui que sobe, ponto. Por isso que eu tirei um pouquinho a mais aqui, ó. Você tem uns detalhão, tá ligado? O negócio é bonito. Pra uma pirata, né? Tá bom. Nossa, tá ótimo pra pirata. Se me permite... Se cê me permite... A do Chiquinha é drip, mano. É drip. Drip pra caramba. O moleque é um quatro estrelas, mano. Ó a botinha do moleque, mano. Isso é, véi. Um Robocena demais, mano. Isso é, mano. E o cara da mortal pra trás invoca espada, mano. O do Chiquinha é drip, mano. Um dos primeiros personagens do jogo tem um pisante desse. Acho que é drip. É mais detalhado que o do Caeia. Claramente, né? Isso aí a gente já tem uma hierarquia muito bem elaborada, né? Então. Esse aqui é gel, se eu não me engano. Esse daqui é o Aether, mano. É o Aether. Chola. Daí, daí, é chola? É chola. É bem chola o negócio, véi. Ai. É triste. Isso dói no coração, véi. E o da Ningguang, padrão? Véi, Ningguang padrão? É. Drip. Para mim é drip. Por quê? Véi, cê pensa assim, tá ligado? Uma pessoa rica. Ah. Ela é rica. Ela vive no Palácio de Jade. Certo. Vestidão maneiro. Uhum. O sapato cai muito bem, mano. Ela tá muito bem encaixadinha, tá ligado? Fica, fica legal. Mas não é simples demais? Pra ser drip? Cara, depende do simples que você come. Porque se encaixa, como... Porque normalmente pessoas ricas assim, usam coisas simples por encaro, assim. E a gente não sabe o valor monetário desse sapato, tá ligado? Entendi. Tá rica pra caramba. Cê mandou... Cê mandou... Mandou a letra, né? Mandei o texto aqui, mano. Próximo. Vamos... 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 Subseguindo aqui. É muita gente, mano. É muito pé pra analisar, gente. Pé pra analisar, velho. Tentei uns aí 35, outros 47. Enfim. Bicho de skin. Usável. 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 É, não tem bico, né? É... Bico redondo, né? O... É, então. Sapatinho é bico redondo. É. Mas é ok. Ok pra uma menina. Benedito. Ok, assim. Vamos contar que o Bennett é um explorador, certo? Certo. Pra mim é só uma bota. Pra mim é só uma bota. Pra mim é só uma bota. Bota, velho. É literalmente uma bota. É usável. Dá pra usar. É usável. Tipo andar assim, de burra. Beleza. Beleza, beleza. Tem a Noelle, mano. Véi. É bonito porque tem um laço. Só por causa do laço, né? Porque se não tivesse... Mas aonde ele se encaixa? Eu coloco no drip porque ele dá inveja pras mulheres, mano. É, faz sentido. Certeza. Muita... Muita mina acharia bonitinha isso aí, ó. Acharia mesmo. Ele fala, nossa, eu disse que compro a parte dos... Os Cavaleiros de Favones. É o que fiz, Thelina. É o que fiz. Simples, né? Sucrose. Sucrose. A bota branca. A bota branca. A bota branca. Que tem um... Dá pra ver que tem um enchimentozinho assim, sabe? Certo. Ela é pesquisadora e ela vive muito com o Pedro. Ela vai muito pra Espiando do Dragão. O bagulho lá é frio, velho. Ele é alquimista, né? Aprendiz de alquimista, não é isso? Pode crer. Hum. Onde se encaixa? Eu acho que cabe no drip. No drip? No drip. Eu acho que cabe no drip. Caralho, é drip, mano? É bonitinho. Melhor que do alquimista. Tô sendo altamente impressionado. Nessa análise. De pés. Diz! A nossa profissional tá ligando. A gente tem que ser profissional por nós. E a Jean? Mano. A Jean é bonito, né? O bagulho é... É bem encaixado. É mesmo? Eu acho muito bom. Muito, muito bem trabalhado os sapatos. Certo. E combina, tá ligado? Combina com ela. Com um negócio legal. Eu acho que cabe no drip. Será? Eu acho. Na minha opinião. Agora também tem você, né? Então no drip... Eu colocaria no piso em mim... Porque eu acho que ficou bom, já que é ela que tá tomando conta dos... Os Cavaleiros de Favones em Monsters, gente. Sabe? Pode crer, mano. Você não chega em Monsters e é apresentado por Varka. Eu cheguei apresentado por ladinho. Por quê? Porque o Varka foi fazer um bagulho muito louco, a gente não sabe o que que é. Talvez, talvez. Acho que tem um empoderamento. Sabe? Tem um... Um ar de superioridade. Exato. Tipo, se eu falar pra você lava o chão... Lava nem que seja com a língua. Sei lá. É, então. De Lucas. De novo. Miskin agora. Pisa em mim sim, sinceramente. Essas mascarinhas Fatui aí, mano. Desenhando as mascaras Fatui. É maior que a do Kai ainda, né, mano? É, então. O Diluc é o único cara que consegue pisar e ser drip ao mesmo tempo. É, então. Ele pisa no drip, mano. Ele pisa no drip, mano. Ele pisa no drip, mano. Ele pisa no drip. Ele pisa no drip. Pisa no drip. Kikizinha. Mano. Pra mim vai no drip. Você também? Também. Por quê? Tem uns pompons aqui no pé? Não, é porque... Combina com o outfit dela, velho. É, é, é encaixável, tá ligado? O bagulho encaixa muito bem. Mas pra quê? Pra que é um pomponzinho no pé? Um pompom aí realmente... Não, se fosse um pompom... Se fosse contando realmente que um pompom é abusável. Eu não sei porque que tem um pompom no pé dela. Se fosse embaixo seria pra ser tipo um travesseiro macio. Mas em cima... Eu acho que é só pra dar graça mesmo. Só estética. É. E a Mona? O que você acha da Mona? Como é que faz? Como é que ela tem dinheiro pra comprar um salto? É o negócio que eu te falei, velho. Hum? Eu tô achando que a Mona, ela pegou... Ela pegou um negócio de madeira, assim. Ela fez madeira o negócio. Aí pegou o alumínio, tá ligado? Ela ficou girando igual na animação dela. Ela ficou girando os negócios. É, ficou girando os negócios lá. Botou em volta, assim, o alumínio. Pintou com tinta guache. Aí depois passou ali a lixa e botou uns detalhezinhos ali. Eu acho que ela mesmo fez. E aonde que entra isso aí? Porque eu também não usava, né? Porque cortando como se fosse assim, é utilizável. É mó rolê pro negócio ser usável. É, então. É mó rolê pro negócio ser usável. Mano, eu acho que esse próximo aqui é KKing, hein, mano? É KKing, KKing com coisa. Com skin, né? Não, pera. Não, mano, não é KKing não, pô, é. Eu acho que é a KKing de skin. Ah, pode ser, pode, pode, pode. Usável. É usável? Utilizado. É usável porque não faz sentido ter essa pinte roxa do nada. É, é o pé, né? É porque tá pegando o fundo ali aí é eletro, né? É eletro como... Tá pegando fofo as pegas mesmo. É. Agora vem um brabo que é a Ninggang de skin. Ah, não pisa nem mim pra mim, mano. Pisa nem mim. Né, você, né? Ninggang de skin pisa, hein, mano? Pisa pra caramba, velho. Pisa mais que o Kaya, mano. Com certeza. Tanto que eu nem tenho essas pinte. E o vent? Tchola. Não vou pensar duas vezes, é tchola. O vent é tchola. O negócio é tchola, velho. O vent é... É lamentável demais, mano. Não dá pra defender, velho. Não dá, velho. É... Se fosse estudante, tá ligado? Aqueles estudantes de apocantia, assim, dava pra pensar, mas se continuava sendo tchola. E o da Klee? Veio o da Klee, acho que é né. É né? Né. O da Klee padrão. É, que meteram, do nada, um saltinho no bagulho... O saltinho da skin é mais bonitinho, né? É, então. É bem mais bonitinho. Bem encaixado, entendeu? Então agora meter um salto numa bota de ouro é foda. Podemos seguir? Podemos. Chegamos nem na metade ainda, mano. Diona. Diona é meio tiola, velho. Você acha? Eu acho meio tiola. Eu acho. Assim, na minha opinião. Tem um design ok. Tem o desenho do gato aqui, pum. Mas como é que isso vai ser usável? Porque a Diona fica na ponta do pé. Então não serve pra outra pessoa, não sei ela. Exato. Aí não tem como. Próximo. Pata de gato não é o nome do bar? Calda de gato. Ah, é calda de gato. Achei que era pata de gato. Próximo. Shield. Batalha. Utilizável, velho. É usável, é usável. Eu acho não, hein? O que você acha? Você só sabe que é o shield porque o fundo é azul. Se eu pegasse um outro Fatui e tirasse foto da perna dele, não ia dar pra saber. Eu acho que se você pegasse qualquer outra pessoa, tá ligado? Com essa bota, sim. É muito NPC, mano. É bota de NPC isso aqui, mano. É bota do Victor, tá ligado? Victor, aquele Fatui lá de mão, está ali. Então. Do Wagner. Do Wagner. O Wagner é capaz do Wagner ter mais dripo que o Tartaglia na bota. Chininha. Tchola, desculpa. Tchola. Do Chininha é feio, mano. Mano, o bagulho fica mais fino que o corpo. Como? Como que isso é possível? Não dá pra defender. Não tem proporção. Não tem. Se você for olhar o pé de todo mundo, realmente, o da Chininha é um... Sei lá, um negócio estranho, mano. Não, tá parecido. Sabe aqueles bonecos de posto? Ah. Enfia o sapato nenhum que vai ficar igualzinho, né? Eu até aumentei o zoom aqui porque não é possível, mano. Aqui, eu aumentei o zoom, mano. Metade do... Eu demorei metade do vídeo pra esticar o negócio aqui. Mas tudo bem. Acho que agora tá mais detalhado pra ver. Até pra você aí, no Discord. Mas dá pra ver que o pé da Chininha não dá, bicho. O negócio é... Inflável. Inflável. Seguinte. Ah, o próximo. Ah, o próximo combina total, mano. O próximo é Pisa Nini, com certeza, né, gente? Próximo é Pisa, hein? Zong lindo. Ah, caramba. O sapato do cara combina com a calça, bicho. Mano, maravilhoso. O cara conseguiu pensar minimamente, estrategicamente, como que ele ia colocar esse sapato. E ainda disfarçou a morte dele. Exatamente, o cara é incrível, mano. É, o cara ainda disfarçou a morte dele, mano. Pisa mais que o Caio. Com certeza, assim. Não tem dúvidas, tá ligado? Mas o do Dilucas ainda... O do Dilucas ainda não supera, não, mano. Seguindo. Isso aqui é gel, eu acho que é albedo. Albedo. É albedo. Tchola. Albedo é tchola, mano. Muito tchola. Como é que ele colocou isso aqui? Isso é mais um NPC que o Gild, velho. É nesse nível. É bem nesse nível, mano. É outro fator aí, tá ligado? Óbvio. O próximo... O próximo pisa, mano. O próximo pisa, eu acho. Pisa, pisa, pisa pra caramba. Ganhou, pô. Asinha, véi. Ah, tem um asinha, mano. Pô, é mó bonitinho. Tem um lacinho aqui também. Pois é, mamão. Incrível. É coisa de mulher que se cuida. É coisa de mulher que se cuida. Ó, ela trabalha. Ela dorme e ela tem tempo pra vaidade. Ela dorme? Ela dorme pra caramba. Ela não dorme. Não, ela... Só não dorme, porque antes ela dormia pra poder. Uma vez... Ela só parou de dormir. Porque uma vez ela dormiu, no horário de almoço, ela foi parar em outro lugar. Algum rolê é assim. Xial, carregou é um. Ah, falando no Xial, olha ele aqui. Ai, Tio. Não tem cadarço. O negócio é Tio, mano. Como é que você me manda um cadarço? Por que ele tem um pedaço de metal no meio do pé? Ai, Tio. Um pedaço de cobre dobrado. Não faz sentido. Tem qualquer... Se alguém esbarrar, isso aí amassa. Tá bom? Ele vai chutar o Relitio, vai matar o Relitio com esse pedaço de cobre aqui. É, então. Como se você postar tanto, tá quieto? Se ele deixa um chutão aí, tinha que ser legal. Ele mata o bicho. Nossa. Falando nisso... Na sequência, a gente já tem a sua personagem favorita. Pis. Drips? Ela pisa. Tem um drip. Ah, vai num dripzinho, vai. Ah, tem um drip? É, é um negócio simples, mas chique pra alguém que cuida de funerária, tá ligado? É isso. Isso é mesmo. Mas esse negócio aqui que eu esqueço o nome, esse negócio fica no calcanhar do sapato, mano, isso aqui dói pra um caramba, mano. Um saltinho, né? Algum rolê assim. É, você trabalhar todo dia com isso aqui, mano, seu pé fica fudido, mano. Por isso que eu não gosto de trabalhar de... Eu gosto de trabalhar de social, mas... Pô, mano, com sapato assim é complicado, mano. Todo dia. O salto é mais doloroso, acredite. Você fica na ponta do pé, o peito do teu pé dói. Nossa. É sério, teve uma vez que eu cheguei em casa. Eu tava em apresentação. Eu fiquei acho que umas três horas seguidas de salto. Pera, eu cheguei em casa e não consegui andar. O rolê doeu. Foi difícil, ficou difícil. Seguindo. Keking de skin, essa aí, eu acho. Essa é skin? Não. Ah, não, essa é a normal. É normal, é normal, é normal. Keking normal. Agora eu não sei, hein. Keking normal, que a de skin é mais trabalhadinha. Tem certeza? Ela tem uma pinhona. É, é, coisado. É normal. Vou dar uma bizuiada aqui. Detalhes. Essa é... Não sei, na verdade, não, hein. Pera aí. Agora estou confuso. Não é Keking? Quem que é? É a Lisa? Não, a Lisa já foi. É, a Lisa está aqui em cima. Uhum. É, essa deve ser a Keking de skin. É, porque a Keking de skin tem uns rolezinhos na mesa. O que que você acha desse pisante? Cara, eu acho... Usável. Utilizado, utilizável. Dá pra usar, né? Dá pra usar se você estiver indo pra uma festinha, tá ligado? Acho que o outro ainda é melhor. Outro é claramente melhor, assim. Certamente melhor. E a Rosária? A Rosária também usa um salto. Mano. Usável. Usável também? Usável, usável. Dá pra usar, dá pra usar. Mas e o meião? É só um meião. É só um meião. É só um meião. E a Alfeia? Chola. E aqui não dá pra ver, mas ela tem uns... Ah, tem uns tecidos aqui dentro da bota, mano. Deve esquentar pra caramba, mano. Ih, Niu é quente, Niu é um porto, velho. Como que ela aguenta? Usando bota. Mano, você ainda é fedê pra um caramba. Se trouxe é fedê tanto. Trabalhando como advogada, tadinha. Correndo pra lá e pra cá. O próximo já é mais drip. É o da Eolo, o próximo. Hum, por mim é pisa em mim. É? Por mim é. Mama, a Eola pisa. O negócio é... Pisa mais do que a Ganyu. Pisa mais do que a Ganyu. Pisa mais do que a Jean. Pisa mais do que a Kiki. Que a Lisa, porra. Que a Lisa pisa mais do que o Kaya, mano. Com certeza. Pisa, pisa. Pisa mais do que a Kaya. Pisa muito. A Eola pisa muito. Pisa, velho. Nossa, é incrível. Seguindo, a gente tem um... Ah, a gente tem um moleque do lo-fi, pô. Não, aí é drip pra caramba, velho. Combina as cores. A meia... Mano, a meia do cara é vermelha, bicho. Foi muito bem trabalhado, velho. Foi muito bem pensado. Pisa demais. Agora, o drip da Rotary é maior do que o da Kiki. E o da Sucrose. E o Kazuhra também. Entra onde? Eu acho que ele é mais que a da Ninguanga, hein. Mais do que a Ninguanga. É. Bem mais. A gente é drip... É dripácio. Agora, o Chico não. O Chico não. O Chico... O Chico, ele tem um... Eles estão, tipo... O Chico é um pouquinho a mais. É um pouquinho a mais. Um pouquinho, um pouquinho. É, o Chiquinho realmente, mano. Ele tem um meio sapato aqui, bicho. É muita realeza pra um cara só. Mas é... O cara... Eu tenho certeza. Que se ele fosse filho do Ayato... Mano do céu. Ele estaria usando um mini terno. Ele ia ser muito mais... É, um skin do Chico pique Ayato. Ia ficar paneiro. Falando em Ayato, a gente tem a irmã dele na sequência. Desculpa, mas teola, velho. Eu não consigo tancar, velho. Eu não tô. Vai saber se essa meia aqui já não é. Sei lá, mano. O resto... A mina pisa na água de meia, mano. Véi, eu não tenho certeza que essa meia, ela tá... Ela tá... Um buraco gigante na sola do pé. Meia furada. Nossa, deve estar furadaço. A meia tá furada. Porra. Deve estar furadaço. Ainda em Nazuma, a gente tem a Sayu. A Sayu é usável, velho. É usável pra você? É usável, é usável. Eu acho drip. É, tem sua parcela de drip, sim. Eu acho drip... Até pelo... Pelo continente, né? Nazuma. Eu acho que eu roubaria. Eu roubaria a cena com esse aqui, assim. Realmente. Eu não só usaria, como eu ia falar, mano. Tô usando mesmo, foda-se. Eu sou incrível, tá ligado? Ainda pega o Vino Tanuki aí na tua cara, tá ligado? Se você quiser. Pum, um Tanuki gordo. Ela virou os fones, que ela pode falar onde ela quiser. Ela virou os fones. É mais drip que a Kiki e a Sucrose, desculpa. Eu acho drip, mano. Pézinha da Sayu é bonitinho. E eu e Mia. Ai. Havia as polêmicas, né? E eu e Mia, pra mim é na, mano. Pra mim. Porque ela tem dois bagulhos. Ela tem uma armadura na canela. Tem um laço aqui. Tem dois laços aqui. Sendo que, tipo, pô, eu já tenho um laço aqui. Tem mais dois embaixo. Dois bagulhos pra prender embaixo. Um colo é meio esquisitinho. Foi muito gambiar isso aí. Ficou esquisito, mano. É 15 minutos só pra colocar isso tudo, mano. Imagina, a mulher já demora pra se arrumar. Com isso aqui, já era, mano. Aí, aí não é, tá ligado? Ela arruma um rolê em 30 minutos e nem vai, tá ligado? Pera que vai soltar fogos. Ah, então. Ixi, Kujousara. Tcholo. Mais caiaca? Com certeza. Não é muito mais tcholo a caiaca, velho. Não dá pra andar com um negócio desse, bicho. A pessoa tem que ter um equilíbrio tão grande pra conseguir andar com um trem desse. E o pior é que esse negócio existe, mano. É, como é que os caras conseguem, tá ligado? Isso aí é louco, mano. Não tem equilíbrio nenhum no negócio desse. Se você torce o tornozelo, você morre, né, mano? Então, se eu fosse andar com o negócio do joelho que eu tô desse jeito, nossa, eu morria. Não tem como, bicho. Você virar aqui, mano. Você virar 360 grau o seu pé, mano. Você vira um fidgetinho. Nossa senhora, mano. Tô de imaginar, mano, o tanto que ia virar, tá ligado? Você torcendo pro lado. Tamanho desse negócio, bicho. E a Hayden? Mano, a Hayden tem sua parcela de Drip. Tem Drip? Tem a de Drip. Por quê? Porque ela... Ela... Isso aí... Ela é um arconte. Tá. O Zong Lee também é. É. Ela tem que cuidar de Nazuma. Tá. Ela não faz isso. Então. E ela tem... Ela tem um tempo pra se cuidar, tá ligado? Isso aí se encaixa muito bem no outfit dela. Porque é um rolê meio simples, mas tem sua parcela de... De bonitos, tá ligado? É belo. É elegante. Você não vai falar que é uma mistura de salto com chinelo? Realmente. É prático também. É prático. É sentido. É bem prático. Ainda tem o... O glamour das folhas aqui. Que não é flor de Sakura, mas tudo bem. É... Acho que ela pintou, né? É mais Drip que quem? Cara... Mais Drip que a Kiki. E a sucrose. Certo. Vai nessas duas. Justo. Tá bem equilibrado, né? Tá bem... Mas é que o que tem de Tcholo aqui também... Eu achei que não ia entrar... Eu achei que ia entrar muita coisa no piso e nem mim, mas... Tá bonito. Não, mano. Ainda tem coisa pra entrar. Falando em Tcholo, a gente tem a Kokomi. Tcholo. Sem pensar duas vezes. É mais Tcholo que a Amber. Desculpa, mas é bem mais Tcholo que a Amber. Caraca, hein, mano? É muito... Eu não gosto de nada na Kokomi. Não tem uma coisa nessa menina que eu gosto. Depende, o rodopio que ela dá. Fica parecendo aquele peixe que fica naquela... Argola de coisa e fica rodopiando, tá ligado? Parece um golfinho. Ah, então. Só isso mesmo. Só isso. E a Kamisato de skin? Kamisato Vakira. Cara... Se for pra você... Ah, não. Não dá nem pra depender. Acho que é Tcholo também. É Tcholo? É bem Tcholo. Por quê? Mano, acho que não dá pra defender. Porque até se tu tivesse numa fazenda, você não ia dar muito certo. Tem um lação atrás. Ah, mas o laço é estético. Não tem uma lação de nada. Você não tá ligado? O boi vai chegar em você, vai comer o laço. Você vai tupessar, você vai morrer. E o Thomas Shelby? O Thomas Shelby é drip. O Thomas Shelby é drip? Drip. Porra, por quê? Eu achei drip. Porque, mano, é uma mistura de chinelo com bota. E é prático pra quem é faxineiro, porque quando ele vai andar, ele não suja tanto quanto uma bota sujaria, entendeu? Ah, acho justo. Mas tanto de cadarço que tem no negócio aí. Ah, é realmente o cadarço é desnecessário. Nossa, o cara vai ter um rolê pra encaixar o pé dele aqui. Pum, pum, pum. Até chegar lá embaixo. É, então. É difícil, mas é que ele gosta, né? O Gorou é muito simples. O Gorou é o próximo. É muito simples. Ele não ia dar no Tchola, não, mas... Não usaria, não. Não usaria, mas se ele gosta, tá dando. E o Ito? Cara... O Ito tem uma vibe de Oni. Certo. Na sua opinião, ele vai onde? Cara... Vendo pelo lado estético de moda... A vibe... De roqueiro dele... Eu acho que entra num drip. Ele tem um drip, só que é um drip diferenciado. É um drip da sociedade dele, tá ligado? Entre os Onis, entre os roqueiros, ele tem um estilo, tá ligado? O cara fala, pô, mano, esse maluco tem estilo, tá ligado? Até porque o pisante dele não é só o chinelo, né? É o chinelo, aí tem uns chifres aqui, aí tem a duas caneleira, também tem mais chifres, pá. O cara é todo negro. Pois é, mano. E esse bagulho aqui é de metal também. Isso aqui deve machucar se ele der uma bica em alguém. É que os roqueiros gostam de sair e empurrar. Ele põe mal a bica de alguém, inclusive. Também. É que os roqueiros gostam de briga, né? É bem... Principalmente isso aí deve ser bom pra caçar o Nikabu, porque aqueles bichos tem uns ganchos. E é gigante também. O Nikabu é maior que a minha mão, mano. Então, velho. Se esse bicho pegar na perna, pelo menos o bichinho tá protegido. Dois Nikabu tem o tamanho do Anki-Kiki, mano. Amém. Não, tem o tamanho do Anahida. Anahida, né? Uhum. Mas então... Yung-jin. Mano, é Yung-jin pisa? Yung-jin pisa? Acho que pisa um pouco. Caralho! Levemente, levemente. Mas, tipo, mano, ela é dançarina. Ah. Bichinha... Ela sabe usar lança. Uhum. Entendeu? Ela dá escudo e dança ao mesmo tempo, porque ela dá um leve shield. E bufa. É, um shield meio... É mais o parry do que o shield, né? É mais o parry do que o shield, mas, tipo... É, dá pra defender. Se tu saber... Se tu saber qual tá no momento certo, dá pra defender o negócio que pode matar. Pô, beidou. Pô, beidou. Tipo isso? Hum. Ah, é um shield pisa, bicho. Não, pra mim. É um shield pisa. Pra mim pisa. E a Shen-hi? Mano. Mano. É dentro da das nuvens. Eu acho que pisa também. Pra você ela pisa. Pra mim ela pisa. Pra mim é maneiro. Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que não pisa. Eu preciso detalhar isso, mano. Eu dei 300% de zoom aqui, porque assim... Cadê o bagulho? Até sumiu, ó. Esse negócio azul aqui. Isso aqui no meio. Não precisava ter isso. Tem um tapão aqui gigante, mano. Acho que é pra não colar alguma coisa. Não prender numa pedra no meio do caminho, tá ligado? Já que é de Liyue. Lugar das pedras. Mas não precisava disso aqui. Podia ter um vão aqui. Igual qualquer salto normal. Tipo da Ganyu aqui. Não tem nada. Tem um vão aqui. A Shen-hi tem um tapão aqui. Não é pisa. Ele tem um lado estético, né? Interessante. É isso. Seguindo. A gente tem a Yaymiko. Yaymiko tem um drip, mano. Nossa. Yaymiko... Drip? Acho que pisa, mano. Não, a Yaymiko pisa, pô. Yaymiko pisa. Caramba, assim. Nossa, pisa hard. Pisa mais que o Jin, mano. Pisa mais que a Ganyu. Pisa mais que a... A Jin, mano. Pisa, mano. A Yaymiko pisa, bicho. Ela pisa. Ela pisa hard. Ela pisa. Ó. Perninha branca, branquinha. Ela tem uns detalhezinhos aqui também, ó. É, mano. Uns detalhe de... Da própria estética dela. É. De raposa e tal, né? É, então. Foram as cores, mano, ó. Preto com vermelho. A unha dela acho que é vermelha também, pá. Tem um negocinho aqui. Esse negócio de Kaisara. Kaisara que usa esses negócios na perna, né? Os elásticos na perna. De Kaisara. Mas ela é branca. Mano, eu acho que pisa. Pisa muito, mano. Pisa pra caramba. Pisa pra caramba. Miko pisa, bicho. Pisa mais que o Kaya. Com certeza. Porque a Eula passa ela. A Eula tem um glamour, né? Porque a Eula consegue dançar e bater, mano. De salto, bicho. Pois é, mano. Ela dá uma martelada. Com salto. Mas é forte que muita gente aí, né? Não, Chiquinho? Mas é forte que muita gente aí. Ela dá um mortal de salto. E joga uma... Mas eu acho que ela deu uma dica de moda pro Chiquinho. É. É. É bem possível. É bem possível. Subseguindo a gente tem o Hayato. A gente tem o Homem do Século. O rei da C6. Pisa em quem? Não, eu acho que ele pisa até na Eula. Não, pisa mais que a Eula? Não, não é que a Eula. Caraca, o Hayato pisa mais que a Eula? Eu acho, assim. Na minha opinião, eu piso. Ah, sim, claro. Já tá no vídeo. Já tá aqui. Pô, mas caramba, por quê? Porque, mano... O Caba... O Caba tem mais estilo que a Eula. O cara consegue ter mais estilo que a Eula. O cara... Você joga com ele, você sente o Virgil, velho. É. Isso é um... Sente o Virgil de Demi com ele. Isso é verdade. Se você tiver um Mika ali... Então? Se tiver um Mika, se ele tivesse 4 também, mais 15%. É, pô. Pisa, maneiro. Agora, isso aí não fica molhado que o ultimate dele? Acho que não. Por causa da visão. Exatamente. Minha visão não permite. Minha visão não permite. Igual quando você namora. Igual quando você namora, né? Você não pode olhar pra uma mina que a tua visão não permite. Exatamente. É, complicado. Seguindo. Mesmo aí. Seguindo a gente tem... A Yelan. A Yelan pisa. A Yelan pisa. A Yelan é o desejo de todos nós. Óbvio. Ela pisa mais que a Yaymiko. Pisa mais que a Yaymiko. Opa. Pisa mais que a Yaymiko. Sinceramente. Pisa mesmo. E aí a Eula fica pai ao pau. É. Ela dá um chutão na... Do arco, velho. E puxa. Eita, ela dá um chutão. Ela faz um jojo com a... Ela chuta o arco e puxa com o elástico. De salto. E ela dá um mortalzão também pra trás. E ela dá um mortalzão e atira três flechas. Ela pisa. Ela pisa muito. Ela pisa. E ela corre. Ela corre não é pouco. Ela corre não é pouco. Ela corre na velocidade, moço. Stealth. Stealth. Stealth mode. Seguindo. Tá interessante isso aqui. Tá bonito. Tô gostando de ver essa tier list aqui. A cookie cura. Mano. É importante que tem que ser a cookie cura. Tem que ser a cookie cura? É. Acho que tem que ser a parçalinha já de drip, vai. Tem o drip? Acho que tem o drip. Tem o drip. Eu não acho feio também, não. Tem um gradiente aqui. Tem um degradê. Mas não faz parte do pisante. Faz parte do... Sei lá que aquilo usa. É uma meia. É uma meia. É uma meia. A meia que tem um gradiente na meia. Degradei na meia. Degradei na dois. Ela tem sua parcela de drip. Ela tem sua parcela de drip. E não é um chinelo muito alto também. Ah, então. É um negócio tranquilo. Pra quem é de Inazuma, né? É, então. E ela dá um mortalzão também pra trás. Shinobu dá um mortal? Dá um mortal. Dá um mortal. Eu não tenho ela. Eu não posso falar. Ela dá um mortalzão. Depois te mostro. Depois te mostro. Skin da Jean. Mano. Acho que assim com a Jean. Ela merece ter sua parcela de pílula. Por quê? Porque, mano. Ah, não. A gente tem que pensar que nem a gente pensou na Barbara. Porque... Praia. Sim, sim. Praia não dá certo. Acho que é usável. Porque a Jean... Porque é mais quadrado. Entendeu? É um pouquinho... Mais quadrado. E não é difícil de tirar? Ou será que é? Não, não. Não é não. Porque tu só... Essa... Essa... Esse sapato... Ele só passa uma vez. Ele... Ele faz uma cruz. E ele só tem um lugar onde amarra. Sabe? Aí se tu só tira lá, o amarra já era. Mesmo ele cruzando aqui a fita? Ah. E fazendo um X? Não. Você faz um X assim. E aí você só passa e faz um outro. Não tem muita dificuldade de tirar, não. De boa, de boa. É mais usável que o da Bárbara. Mais usável que o da Bárbara. Bem mais usável que o da Bárbara. Porque o da Bárbara você tem que... Arrumar um jeito de tirar o pé dali, né? Porque é um negócio que pega na... Naquela fita que fica ali. Acho que é um silicone isso aí. Pra mim isso aqui seria um silicone. Já que tem uns enfeites aqui. Beleza, beleza. Agora a gente tem o futebolista. Mano... O futebolista cê tá mechola, né? Não dá, né? Não dá pra tancar, velho. Não dá. É, o do futebolista realmente... Ele é o meu menino. Gosto dele. Dá 100 mil num soco, cara. Chico. Claro, mas isso aí decepciona um pouquinho. É, podia ter um skin só pro pisante. Realmente. De onde eu amo? O skin do Reisou com a camisa 10, tá ligado? É, tá ligado. Tipo isso. Skin do Reisou com a camiseta do Brasil, pô. É, pô. Reisou é brasileiro, mano. Agora saindo de um pisante feio pra um pisante que, na minha opinião, é bonito. A gente tem o da Colei. Pra mim a Colei é bonita. Acho que ela dá um piso, né? Eu acho que ela pisa. Ela pisa, mano. É inovador pra mim, mano. É inovador. Pois é. É uma bota que deu certo, tá ligado? É uma bota que é meio salto e meio rasteirinha. Deu certo pra caramba. É, não é um salto muito alto, tem uma rasteirinha bonitinha e uma bota. É, então. É bem utilizável e ainda entra bastante na estética do lugar onde ela veio. Então. Se alguma mulher usar isso aqui, fica bonito. Exato. Fica bonito. Seguindo, a gente tem o... Tem o Drip, pô. Esse moleque tem Drip demais. É o Tainari, pô. Tem muito Drip. Tem muito Drip. Tainari tem o Drip da Adidas, pô. Ele é patrocinado, pô. O cara é incrível. Ele tem o Drip da Lacoste, tá ligado? Ele tem, mano. Ele tem mais Drip... Ele tem um Drip nível Kazu, eu acho, mano. Não sei se é mais ou menos, mas é uma... Eu acho que é mais, mano. É, mais por causa... É, mano. Ele tem uma Adidas, mano. Ele tem uma Adidas na floresta. Ou Adidas, mas é uma Adidas bonitinha. É cano alto pra caramba, né? É cano XXL que fala, né? É, XXL. XL que o cara coloca o pé aqui em cima, mano. Mas é bonito. É, que é diferente da parte. É diferente da parte. Agora nasça, senhora Dory, mano. Xola. Sem pensar duas vezes, Xola. Nossa senhora, o Dory é muito feio, mano. Eu já não gosto da Dory, mano. Xolaço. Xolaço. Não dá, mano. Eu sei ter a temática e tal, mas não rola. Ainda na temática do Sumera, a gente tem a Candace. É utilizável. É utilizável. É usável? Usável. Acho que tem um... Do deserto, a areia é mais coisa, né? Mas acho que tem drip, pô. Drip? Será? Pra mim tem drip. Se ela vai numa festa, aparece com uma dessa, mano. O real. O real que pega é nossa, mano. Ela vai lá. Imagina a festinha aí, mano. Com a Candace, a Ningguang de skin. Tá ligado? Nossa. Aidu, tá ligado? É, então. Beidou. Tem um drip, pô. Tem um drip legal. Tem dinheiro. Sino. Xola. Xola. Quando o moleque, o moleque vai...